O que nós queremos é Cristo, por isso nós estamos aqui. Vamos dirigirmos ao Senhor, uma palavra de oração. Amado Deus, Pai Santo, no Seu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse único nome dado na terra pelo qual somos salvos, nos achegamos, Pai, diante do Seu trono de graça. E rendemos nossas vidas a Ti, suplicando a Tua graça nesta manhã, que o Senhor abençoe a igreja que está aqui reunida, os que estão nas Suas casas, os que estão ali através da rádio. Nós colocamos nas Tuas mãos, crendo que a graça do Senhor será manifestada mais uma vez sobre as nossas vidas. Pois, Pai, entregamos-nos assim ao Teu serviço, esperando na infinita graça do Senhor, no santo nome do Senhor Jesus. É que oramos e entregamos-nos aqui ao Teu serviço, Pai. Toma conta de cada pensamento, tanto que está aqui neste lugar, como também aonde estão nas Suas casas, na conexão através desse serviço de adoração. Nós entregamos-nos assim ao serviço do Senhor, confiando somente em Sua infinita graça, Pai, no nome santo do Senhor Jesus e para a Sua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Nós vamos deixar aqui alguns avisos, oração para o aniversariante, para o final. E nós vamos estar fazendo um resumo aqui da mensagem que já foi ouvida. Espero que todos tenham ouvido, o que é Redenção em Plenitude e em Regozijo. No início, eu vou citar aqui, antes de nós ler a escritura, a Andromana faz uns pequenos comentários. Ele diz-nos que ele estava, ele tinha orado por uma pessoa, por um homem que tinha sido curado. E esse homem depois veio conversar, fez a pergunta para o Irmão Brana. Irmão Brana, quando eu ouvi o Senhor pregando, eu tinha certeza que o Senhor era nazareno, porque esse homem era nazareno, ele achou o Irmão Brana com jeito de nazareno. Mas depois, eu vi que as pessoas que estavam aqui lhe apoiando eram pessoas pentecostais, ministros pentecostais. Então, eu achei que o Senhor fosse pentecostal. Mas depois eu escutei o Senhor dizer que o Senhor era batista. Como é que é isso? Aí o Irmão Brana disse assim, não, isso é muito fácil de explicar. Eu sou batista nazareno pentecostal. Aleluia. Aleluia. Quer dizer, não está vinculado a uma denominação, não. Então, você nunca se faça, diz o Irmão Brana, exclusivo de um grupo em si. Você é a igreja. Você tem que confiar que você é um membro do corpo de Cristo. E você é irmão de todos aqueles que estão servindo ao Senhor ou que estão tentando servir ao Senhor. Nem mesmo você condene alguém que não vê como você, diz o profeta. Onde ele viu, ele está tentando fazer. veja o espírito que está nele, o desejo que está nele. Mas, então, ele mais, mais na frente, ele diz, a pessoa tem que se firmar na força do seu ministério. Nós já falamos aqui tempo atrás, mas é só para entender isso. Você não pode estar em um lugar, numa igreja, num ministério, que você não acredita que é o programa de Deus. Porque, como você vai estar ali, acreditando que aquilo não é de Deus, e que você está ali, que você está bem. Não. O profeta diz, você tem que se firmar. Está do parágrafo 17, 18, essa mensagem, ele diz, você tem que se firmar na força do seu ministério, que você tem que acreditar. A Bíblia mesmo diz que aquele que se aproxima de Deus, diz em Hebreus 11, tem que crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, que ele está ali. Como é que você crê que ele existe? Pelo que você tem ouvido, pelo que você está ouvindo. Você crê que aquilo é Deus. Então, você se firma naquilo. Você não pode crer, talvez ele esteja ali, talvez esteja lá. Não. Você diz, não, ele está aqui, está movendo aqui. E eu estou me firmando nessa força. E estou me entregando ao Senhor. Depois ele diz assim, se alguém que morreu, diz o profeta, se alguém que já morreu, viesse aqui e falasse comigo, e dissesse, olha, irmão Brana, não confie nisso. Eu confiei e está tudo errado. O profeta diz, mesmo assim, eu estaria disposto a morrer por isso. Parago 20, 21, diz isso, fala sobre isso. Mesmo que fosse alguém que já morreu, que voltasse, olha, estava tudo errado. não, mas eu me firmo nisso. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos. Você não está baseado que um anjo lhe falou, que alguém lhe falou, ou não. Isso tem que estar em você. Você ouve e isso tem que ser vida dentro de você. Então, você, esta é a certeza. Por isso, Paulo disse que, mesmo que viesse um anjo do céu pregando algo diferente, não crê. Você está firmado naquilo, no ministério, na mensagem que você ouviu, aí você se firma. E você não se abala. Aleluia. É bom colocar esses pontos. Pequenos comentários que ele está fazendo antes de ler a escritura. Então, diz o profeta, muitas pessoas, diz ele, estão orando, jejuando e têm medo de receber o que estão pedindo. Porque, às vezes, as coisas não vêm. Ele diz, a pessoa ora o jejum, mas eles, na verdade, têm medo de receber. Porque as coisas que a pessoa recebe, às vezes, é um preço a pagar. E, como disse o profeta, que escutam uma moça dizendo para a outra, olha, eu recebi o Espírito Santo ontem, mas não falo para ninguém. Mas o profeta duvido que ela recebeu. Porque, quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram para fora e ataltaram e glorificaram a Deus. O profeta disse, isso é mesmo que você querer apagar um fogo de uma casa de madeira num sol quente com vento, você não apaga, você não deixa, não tem jeito de ficar quieto. Aleluia. Eu lembro-me quando eu recebi o Espírito Santo. Eu era sempre muito tímido, devido à minha maneira que fui criado ali no meio do mato, sem estudos, sem nada, mas eu não podia deixar de falar para as pessoas daquilo que Deus tinha feito por mim, não é? Como não posso parar ainda hoje, não é? Mas então, diz ele ainda, alguém disse para ele, um amigo do irmão Brando, de Jefferson Viu, disse, como pode você pregar pregar? Com todo esse povo dizendo amém, gritando, o Mombrana diz, é isso que me faz pregar. É isso que me faz pregar. Você sabe que é realmente muito ruim se você está pregando e não ouve nenhum amém, você acha que realmente as pessoas não estão recebendo aquilo, não é? Então é importante que a pessoa confirme, não é? Um amém, não é? Depois ele diz aqui, ele disse, eu sou uma voz, parado 39, 40, ele disse, eu sou uma voz de advertência para essa geração, não é? Então, Deus sempre teve uma voz de advertência, não é? vamos nos colocar de pé e vamos ler aqui em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, e versículo 7 até o versículo 11. Aleluia. Aleluia. Salvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a connegação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, e darás sua água. Assim, lhes tirarás água da rocha, e darás a beber a connegação e aos seus animais. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós. E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o Senhor vivique a palavra para nós. Ajuda, Pai, esses teus filhos que estão aqui, como aqueles que também estão nas suas casas. pedimos que o Senhor manifeste a sua graça e o Senhor vivique a sua palavra de maneira que todos sejamos ajudados, Pai. Pois entregamos-nos ao serviço do Senhor, confiando inteiramente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Pai, a minha oração no nome santo do Senhor Jesus. em nome de Jesus. Cantemos este corinho, Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudando, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Podem tomar assento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão Brana lê essa escritura, nessa mensagem, redenção em plenitude e em regozijo. E ele diz que Moisés se exaltou, ele diz que, nós falamos aqui, acho que na sexta-feira ainda, ele diz que um homem, um profeta, um homem que foi dado um dom, ele pode usar mal aquele dom. ele tem uma autoridade e ele fez algo que não era para fazer usando o dom que Deus tinha dado. Mesmo sendo um profeta verdadeiro, ele usou o dom de forma errada. Ele não obedeceu exatamente a ordem do Senhor, o que ele tinha dito para fazer, que era falar com a rocha. A rocha deveria ser ferida uma vez só e ele feriu duas vezes. Agora era a vez dele falar com a rocha. Aleluia. Cristo foi ferido uma vez só. A Bíblia diz que um sacrifício de uma vez por todas foi oferecido. Mas porque ele o feriu a segunda vez, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Tanto ele como Arão foram impedidos. Porque a rocha foi ferida pela segunda vez. Assim mesmo, apesar de tudo isto, Deus atendeu ele e ele falou a rocha. Melhor, feriu a rocha e a rocha deu a sua água. mas se ele tivesse falado com a rocha, também tinha dado a sua água. Era para ele falar. Aquela era a vontade perfeita de Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, nos conduza em tudo. Por isso, ele no verso 12, ele disse, o senhor disse para ele, por isso agora tu não vais, entrar na terra prometida. Aleluia. Não quer dizer que ele se perdeu, quer dizer que ele perdeu, sim, a chance de entrar. O apóstolo Paulo, ele nos fala em 1 Coríntios, capítulo 3, ali, verso 12 em diante, ele disse que muitas suas ovas não são perfeitas, são de palha, são de madeira, feno, não são de ouro e prata, e elas são queimadas, o fogo queima. Ele disse, todavia, esse será salvo como que pelo fogo. Quer dizer, perde o galardão. Pessoas que perdem o seu galardão, mas são salvas, mesmo perdendo o galardão, porque elas não foram fiéis, àquilo da posição que Deus a colocou. Aleluia. Tudo que você fizer terá um resultado, para o bem ou para o mal. Sua decisão vai determinar algo. Você faz aquilo e aquilo estará determinando o que você vai receber. entender. Mas eu quero entrar logo na mensagem para que nós possamos, talvez não concluir, mas poder ter uma boa parte dessa mensagem que os irmãos, espero que todos tenham ouvido, porque está à disposição, está no celular de cada um. e duvido que você não teria tempo para escutar uns 15 minutos de manhã cedo, ou de noite, ou meio-dia, ou em algum horário. até indo para o serviço dá para escutar, mas espero, porque se é uma coisa, irmãos, que tem me preocupado, é nessa hora que nós estamos vivendo, é quanto nós dá valor o que Deus tem nos dado. Eu estava ouvindo um pai dizer ontem, na Petrópolis, dizendo assim, jovens que agora com a pandemia não estão querendo vir na igreja. Engraçado, se fossem velhinhos, jovens com a pandemia que não estão querendo vir na igreja. Digo, essa desculpa aí não cola, se fosse um velhinho meio com problema, um ancião poderia dizer, ah, tenho medo, porque eu já tenho meus problemas, não, veja bem, que desculpa purada, não é? Aí ele disse assim, o pior é que fique em casa para escutar de casa o culto e eu não vejo o nome dessa pessoa aqui depois escutando o culto. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Eu sei que Deus tem a misericórdia dos jovens e de todos nós, mas há muitas tentações para o jovem nesse dia, há muita coisa puxando o jovem para o mundo, para as coisas terrenas aqui, mas eu creio que é hora de nós desesperar. É hora de nós desesperar as coisas que estão acontecendo. Parece que não está acontecendo nada. A impressão que se dá é que realmente não está acontecendo nada. as pessoas é, não estou indo na igreja, mas eu estou fazendo um culto de oração de duas, três horas aqui em casa com a minha família. Não está acontecendo isso. Isso é em geral, não estou falando de um ou outro, é em geral de todos nós. Isso não tem nos preocupado. esses milhares e milhares que, está mostrando que 100 mil pessoas, por exemplo, em um país como os Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas, na França, mais de 100 mil pessoas sendo contaminadas diariamente. Mil e tantas pessoas morrendo por dia. Isso não preocupa. Não é eu que estou morrendo, não é? Oh, meu Deus. Depois eu quero falar alguma coisa ainda sobre, no final, sobre os cuidados, sobre isso, mas isso não tem desesperado das pessoas. E eu tenho me preocupado. Realmente, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o povo da mensagem? que tem ouvido a voz de Deus, que tem tido a visita de Deus, a última visita de Deus na Terra, através de um profeta? Onde nós estamos? e nós ainda estamos pensando em que aqui é o nosso lugar, aqui, vamos nos edificar aqui, e tal. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. É muito tarde e parece que nós ainda estamos dormindo. aleluia. Mas então diz o mensageiro, estamos tomando Israel agora em sua viagem, saindo do Egito, tipo do mundo. Egito representa o mundo. Vai dizer, gosto demais disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje. A condição e como Deus está movendo. Movendo então, o que ele fez no natural, então, ele está fazendo no espiritual agora. E ele pergunta, você está vendo? Aquilo é um tipo, Israel saindo do Egito. Diz o profeta, Egito é o mundo, deserto foi para santificá-los. cada ano representa novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, nova terra. Mas, na travessia do deserto, quase todos morreram. O profeta disse, a etapa da santificação é uma etapa demasiadamente perigosa. muitos morrem nessa etapa. Aleluia, que Deus nos ajude. Agora, aquilo é um tipo da igreja. Agora, somos movidos pelo Espírito Santo, indo para a terra prometida. E ele pergunta, vocês creem que estamos no caminho para a terra prometida? vocês estão crendo que essa mensagem está nos conduzindo para a terra prometida? se nós não seríamos pessoas nécias, nós estarem aqui, vir no cu, ou então assistindo em casa, e nós não acreditar, quem sabe se alguma denominação nos conduziria para a terra prometida? Quem sabe algum sistema religioso que está mudando toda hora? olha que eu, eu já caminhei 50 anos como um cristão, e ano completa 51 anos que eu aceitei a Cristo, e eu vejo como as igrejas mudam, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma, então ele faz essa pergunta, vocês creem que estamos a caminho da terra prometida? Então uma congregação lá, quando mandava pregando, disse amém, e aqui também alguns estão dizendo amém, não é? Veja, aleluia, louvado seja o nome do senhor, na casa de meu pai há muitas moradas, é o que disse Jesus, e há uma grande sombra negra diante de nós, uma sombra, uma escuridão diante de nós para atravessar, amém, chamada morte, cada vez que nosso coração bate, movendo-nos um passo mais perto dela, da morte, e um dia destes, ele dará sua última batida, e nós entraremos, aleluia, não devemos ter medo, é certo que a gente às vezes imagina, eu fico imaginando como será eu deitado ali, inerte, não falo, não mexo com o olho, a vida saiu, e eu estarei ali de algum lado olhando, talvez, de lá olhando, ali, eu estava naquele corpo ali, mas eu vivo por esse dia, eu não estou vivendo por alguma coisa terrena, estou vivendo por aquele dia, amém, aleluia, ele disse, eu quero me enrolar no manto da sua justiça, naquela hora, enrolado no manto da sua justiça, entrando, sabendo disso, que tenho certeza que eu o conheço, eu o conheço, que eu e você possamos ter essa certeza, que nós o conhecemos ele, nós não conhecemos apenas a igreja, não conhecemos, não conhecemos ele, amém, no poder da sua ressurreição, quando ele chamar, quando ele chamar os que partiram, os mortos, que partiram, os que dormiram, eu serei um deles, chamado, juntamente com aqueles que estão vivos, amém, quando ele chamar, quando aquela voz de arcanjo soar, eu me levantarei, não há aguilhão da morte que possa reter, aleluia, eu me levantarei, juntamente com aqueles que estão vivos, Deus é um Deus dos vivos, diz o profeta, quando Paulo escreveu aos textos anonicenses, primeiro anonicenses 4, ele disse que nós que dormirmos, ele não fala de morte, nós que dormirmos, os que dormem no senhor, se levantarão primeiro, aleluia, louvado seja o nome do senhor, ontem ainda estava falando ali em Nova Petrópolis, falei um pouquinho ali com eles, depois o irmão Sidney Pedro que deu uma palavra, depois eu só fiz alguns comentários, lembrando disso, eles não estão longe de nós, os nossos amados que partiram, quando o irmão Brana estava ali no paraíso, na sexta dimensão, ele disse, eu estava uns sete metros de distância do meu corpo, o que? Vou dar aqui na parede, talvez um pouquinho mais, então os irmãos como se estivessem olhando daqui e lá assim, ali estava seu corpo na cama e ele estava no paraíso, ele disse, você pode colocar os irmãos que partiram onde você quiser, mas eles estão aqui, estão aí na outra dimensão que você não está vendo, que esses olhos não podem ver, ele disse, uma prova disso é que aqui agora estão passando vozes de rádio, se você ligar o rádio, tem vozes aqui no ar, se você ligar uma televisão tem imagem de pessoas aqui passando aqui, então a ciência provou que nessa quarta dimensão, existe uma quarta dimensão onde estão as vozes, as imagens que você não está vendo, mas você sabe que existe, se você liga ali, o seu aparelho, está ali a imagem, você não fabricou a imagem, a imagem está ali no ar, ele só captou a imagem que está no ar, ligou o rádio, pega a voz, o rádio não fabricou a voz, ela está ali, ela foi jogada no ar, e ele captou, amém, aleluia, louvado seja o nome do senhor, então disse ele, agora primeiro, então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou sobre eles, e ele deu início à jornada deles, nós vamos alcançá-los daqui a pouco, quer dizer, através do sangue, eles receberam vida, e seguiram a jornada para a terra prometida, foi através do sangue, que eu e você recebemos vida, e seguimos a jornada, por isso estamos caminhando, por isso nós oramos, por isso nós servimos a Deus, por isso nos alegramos na presença do senhor, amém, aleluia, e ele segue então dizendo, agora, primeiro, então, após Deus ter dado les vida através do sangue, provado, provado isso, agora observe então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos, eram filhos agora, aceitaram a Deus o inimigo de morte física foi atrás deles e eles os encurralou com o deserto de um lado e o mar vermelho do outro, montanha do outro lado, o exército de faraó atrás, aproximando-se, o profeta disse, quando você salvo, Deus libera o diabo para te atacar, como ele liberou o diabo para atacar a Jó, você diz, oh, que coisa, pois é, porque ele te deu autoridade para você expulsá-lo, em outras palavras, a Bíblia diz que Lúcifer era o aferidor nos céus, ele está aqui te aferindo, vendo se você é crente mesmo, você já pensou isso? Deus libera o diabo para dar uma conferida na sua vida, vai lá, confere, faz algumas ofertas para ele, lá para ela, ou aperta ele de alguma maneira, pisa no pé dele, fere ele, aleluia, para ver se ele é crente, se ele realmente é filho, pode testar, vai, dá um teste nele, ô meu Deus, você está entendendo? É aí que você tem a oportunidade de mostrar quem você é, olha, ele está sozinho lá, não tem nenhum irmão lá perto dele, ela está sozinha, vai lá, dá uma tentada nele, ela lá, vai, vai diabo, ô aleluia, agora, Deus havia manifestado que ele lhes havia dado vida, através da morte do cordeiro, agora, ele vai mostrar-lhes a redenção física, aleluia, veja, tanto para a salvação, como para a cura, veja, para o homem natural e para o homem espiritual, Deus abençoa o homem natural, o corpo, mas também o homem espiritual, o anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape, através da oferta do sangue, e eles aceitaram isto, aleluia, agora, ele fará um meio de escape da morte física também, como crente, logo que é salvo, talvez tenha o câncer, consumiu, ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do poder, do mesmo modo que ele tem redenção para a alma, ele tem redenção para o corpo, isto é um, diz eles, você lê o Salmo 103, verso 3, diz que é ele que perdoa todos os teus pecados, e é ele que sara todas as tuas enfermidades, é ele, amém, eles foram salvos, eles foram circuncidados, eles estavam sob o sangue, amém, mas o inimigo ia destruí-los, matá-los, todos bem ali no deserto, então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles, amém, aleluia, entendeu, disse, você entendeu, sabe do que eu estou falando, quantas vezes o inimigo queria tirar nossa vida, e eles, não, não é hora ainda, não, não, para aí, não vai tirar a vida dele, não, não vai tirar a vida dela, tem que me servir aqui, tem algo a fazer para mim aqui, aleluia, louvado seja o nome do senhor, entendeu, você sabe do que eu estou falando, a redenção pelo poder, então quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte, a morte representando pelo exército egípcio, pelo faraó atrás, a coluna de fogo saiu diante deles e colocou atrás na retaguarda, e os seus cavalos ficaram lá sapateando e não dava e não dava porque ali na frente deles estava a coluna de fogo, amém, aleluia, e você, agora para cada crente filho de Deus nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, quer dizer, antes da hora, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade, agora se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, amém, está vendo, ele está aqui agora, entre você e a morte, te dando vida, aleluia, você vê que há pessoas que às vezes parece que já iam morrer, de repente, ora e elas estão curadas, há outros que não, às vezes tem que partir, tudo está na mão de Deus, Deus sabe qual é a sua finalidade aqui, eu sei que ele me deu quase meio seco depois que eu fui desenganado dos médicos, agora, possivelmente, já não falte muito, ou seja, com certeza, não falta muito, eu não sei quanto tenho aqui ainda, mas os anos já estão dizendo para mim que não falta muito, mas qual é a minha preocupação, ô senhor, ô, não, não, eu não quero viver além do tempo que ele determinou, eu quero saber que eu estou me ocupando no serviço que ele me deu para fazer, que eu não for achado aí ocioso, eu esteja realmente fazendo o que ele me deu para fazer, vigiando, amém, e apontando para alguém, chamando alguém, para que tome ânimo e caminhe nesse caminho que ele consagrou com seu próprio sangue, amém, diz o profeta, há 23 anos atrás, no hospital judaico, o doutor Morris Frester me deu três horas me deu três horas de vida, já pensou? Aleluia, ele apenas me deu três horas, um dos melhores cirurgiões aqui da cidade, me deu três horas de vida, e eu estou vivendo hoje, aleluia, porque, através da graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte, para me proteger, e eu aceitei, e em gratidão, pela graça de Deus, eu ganhei meio milhão de almas para ele, é porque que Deus poupou sua vida, ele tinha um trabalho a fazer, você acha que Deus está interessado, que você faça alguma coisa desse mundo aqui, coisa material, não, isso aí é para você, você faz, Deus te permite, para você viver, você constrói uma casa, bom, mas você não vai viver muito ali, ela vai ficar para outros, é, mas quando você conduz uma alma para Cristo, ela tem vida eterna, aleluia, e quando as estrelas não existirem mais, que a ciência prova que essa estrela morre, essa alma continuará vivendo, aleluia, a própria ciência diz que o sol vai morrer um dia, por isso a Bíblia diz que naquela cidade não haverá sol, ele será a luz, amém, aleluia, veja, então, disse ele, eu conduzi meio milhão de alma, e continuou pregando e conduzindo alma para Cristo, ó, como Deus sabe fazer as coisas, diz como Deus sabe fazer as coisas, amém, se apenas seguirmos, não tente dirigir Deus, Deus, deixe Deus dirigir vocês, está vendo, somos nós que devemos ser dirigidos, eu acho que é por isso que Deus nos comparou como ovelhas, aleluia, você já viu uma ovelha perdida, ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo, ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum, ovelha precisa ser guiada, aleluia, o profeta disse, ela fica balindo ali até que o lobo vem e coma, ou ela morre ali, ela não consegue achar o seu caminho, e é assim que quando um homem está perdido, ele fica completamente desamparado, não há nada que possa fazer, Deus através da graça tem que guiá-lo a Cristo, Jesus disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o pai o traga, e a todos quanto ele trouxer e virem, eu darei vida eterna, amém, eu darei vida eterna, oh, eu gosto de poder fazer que cada um aqui, que isto penetre bem na quinta costela do lado esquerdo, isso é, no coração, até atingir o âmago do coração, amém, você viria pessoas simplesmente se levantarem com todos os tipos de enfermidade pairando sobre elas e sair desse edifício regozijando, amém, aleluia, você está assustado, você está com medo de começar, você está esperando Deus descer e tirá-lo, não é assim que Deus faz, você é quem tem que dar o passo, a decisão é sua, ele apenas mostra o socorro para você, ele dá promessa e diz, vamos filho, vamos, agora, observe os filhos de Israel, os filhos de Israel, então, Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu lembro-me que quando eu fui no ano 73, dezembro de 73, eu tomei o ônibus da pluma indo a Curitiba para ser batizado, eu não aguentei, eu estava já há tempo crendo e como não tinha igreja aqui no sul, descobri que lá estava começando uma igrejinha lá em Curitiba, o pastor Manuel Pontes era um jovem, estava ali com umas 40 pessoas, e você acha que foi por acaso aquilo? Era uns 50 quilômetros para cá de Mafra, em Santa Catarina, Mafra é a última cidade de Santa Catarina, no Paraná, na BR-116, o ônibus simplesmente fez um cavalo de pau, estava indo, tranquilo, de repente, ficou virado de volta para cá, eu creio que um demônio pegou aquele ônibus e disse, não, olha, mata esse sujeito aí, irmão, a coisa foi tão forte que me veio um pensamento na hora, assim, vou voltar, eu saí, eu fiquei por baixo, eu estava desse lado aqui, o Anderson fez isso aqui, virou, ficou virado de volta, eu saí ali, sangrando, tinha entrado vidro, da janela doando no meu braço, quase quebrou essa perna aqui, o quarto, saí mancando, quase desmaiando, outros, tinha uma pessoa desmaiando, tem um pensamento, eu acho que eu vou voltar, alguém que estava comigo, que depois se levantou contra a mensagem, disse assim, o diabo está querendo fazer nós voltar, ele depois levantou contra, o diabo está querendo fazer nós voltar, mas nós não vamos voltar, eu não tinha falado nada, você vê como é que era, Deus usou ele para falar, mas claro, na hora que nós saímos de dentro do ônibus, saímos de dentro do ônibus, encontrou uma ambulância, imagine só, encontrou uma ambulância da Polícia Rodoviária Federal, na hora, como se estivesse ali esperando para nos pegar, não foi chamada a ambulância, ela encostou na hora, estava passando, e colocaram nós na ambulância e levaram para a máfra, e dali, mancando, com o braço dolorido, chegamos em Curitiba, e fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, o diabo queria nos destruir ali, mas, Deus não permitiu, não era a hora, ainda não era a hora, não é? Aleluia, vê, então segue o profeta dizendo, um lindo tipo, o crente, debaixo do sangue, sendo curado, então, pelo intermediário, o poder de Deus, poupando a sua vida, prolongando-a por um tempo, é, não é que você vai viver aqui sempre, você tem o seu tempo aqui, não adianta, você vai ter que ir embora, mas ele prolonga porque você tem algo a fazer aqui, isso não é só quem prega, não, cada um de vocês, cada irmã tem algo a fazer aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, veja, e ele disse, eles teriam sido todos mortos ali mesmo, ele os teria massacrado bem ali no deserto, se Deus não tivesse colocado entre eles, aleluia, eu também, diz o irmão Brana, estaria morto, há muito tempo atrás, se Deus não tivesse colocado entre mim a morte, cada crente aqui estaria morto, há muito tempo atrás, se Deus não tivesse colocado entre você e a morte, cada um de vocês, e então, Deus na sua graça soberana e misericórdia, se coloca entre o crente e a morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, isto é simplesmente glorioso, saber que você não está nas mãos do inimigo, você está nas mãos de Deus, você descansa no poder de Deus, aleluia, então, aqui está, então, qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao mar vermelho, foram batizados no mar, a Bíblia diz que eles foram batizados em 1 Coríntios 10, foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, amém, aleluia, quando ele feriu a rocha, saiu água, isso foi um tipo de Cristo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de Gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e um povo que estava perecendo, é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus feriu, tomou o seu lugar, água, o Espírito jorrando agora, amém, aleluia, eu quero que você veja isso, Deus do profeta, eu quero que você veja, o benefício de você estar em Cristo, depois do crente ser redimido da morte, para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo, e agora ele é candidato para o batismo do Espírito Santo, ele tem uma jornada além, à sua frente, mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo, amém, cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isto, prender-se aquilo, sabia disso? a vaidade está ali arrodeando, você fica ali dizendo, agora, a mulher está assim, vou ter que deixar crescer meu cabelo, vou ter que agora botar roupa decente, e parece que aquilo é um peso, você está preso àquilo, você está se arrancando, puxando, mas aquilo está te puxando para lá e você tem que lutar com aquilo, é o seu primeiro espaço, diz o profeta, é como um avião supersônico, você tem que acelerar, 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 até que ele quebra a barreira do som, então, aí ele anda livre, é assim, quando você recebe o Espírito Santo, você já não está preso a nada, ele te faz livre, vê, diz o profeta, observa, eles subiram à margem, cada crente, então, veja, após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você, mas você não consegue largar aquelas coisas, talvez você está preso do cigarro ainda, você tem que tomar os seus drinks ainda, você ainda não conseguiu se libertar dos seus drinks sociais, com o companheiro lá, de vez em quando, mas você precisa fazer é passar esse mar vermelho, amém, entrar na terra da promessa, aleluia, sair do outro lado, e aqui está, quero que você veja isto, ao sair do outro lado, subiram à margem e olharam para trás, amém, e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, boiando no mar, mortos, exatamente como o cigarro, o câncer, como o uísque, como as bebidas, qualquer, coisa que te prende nesse estilo, você está livre, você olha para trás, e todos eles ficaram lá, então tudo morto, amém, Moisés, oh, eu vou deixar que isto penetre profundamente, eu espero que chegue lá no fundo da sua alma, Moisés, o maior profeta que já viveu fora de Jesus Cristo, nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava, como ele fez com Moisés, fora de Cristo, aleluia, paramos um pouquinho aqui, espero que você está refletindo um pouquinho, diz o irmão Brana, nunca houve um homem com Moisés, de fora de Cristo, só com Cristo que era o próprio Deus, mas nessa era, o último profeta, o irmão Brana nunca chama atenção para si mesmo, não é? mas desde pequenino o anjo do Senhor o acompanhou, aleluia, quando ele nem mesmo entendia o que estava acontecendo, ele nem mesmo sabia porque ele não podia fumar e beber, tentou fazer isso, não conseguiu, o anjo do Senhor no púlpito, agora ele dizia, vocês sabem, eu estou esperando por ele, eu não posso fazer nada por mim mesmo, ele nos deixou uma mensagem, se você a toma por fé, essa mensagem te leva a completa vitória, é o assim, é o assim, diz o Senhor, amém, aleluia, então diz ele, Moisés, esse homem digno, tão logo, que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos, ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre então, todas aquelas coisas que os faziam trabalhar, batiam neles e os chicoteavam, haviam terminado, e ele levantou as suas mãos e ele cantou no Espírito, oh, aleluia, ele cantou no Espírito, veja, nunca foi tipificado, nunca será, até que chegarmos lá, na glória acima, quando aquilo se completou lá, ele cantou no Espírito, e quando formos reunidos, que coisa, quando formos reunidos, eu começo a me emocionar agora, ao pensar nisso, você olhar aquele irmãozinho que passou por tantos problemas, tantos problemas, o diabo tentou destruir de todas as maneiras, de repente, ele escapou das mãos do diabo, ela escapou das mãos do diabo, aleluia, você que está ouvindo, sei lá na sua casa, lá na rádio, talvez está lembrando disso, quando você escapou, amém, aquilo foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes, quando passamos pelo mar, foi um tipo do Pentecostes, Moisés, no símbolo, lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito, isto veio no dia de Pentecostes, quando o corpo é perfeito, agora a nossa alma é perfeitamente redimida, aleluia, vê você, é o que a Bíblia diz, vê, o que nós precisamos hoje, é de um bom reavivamento, como antigamente, a moda de Bíblia Sundae e de quebrantamento, de aleluia, é o que nós precisamos por aqui, veja, isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal, a moda antiga, enviado por Deus, aleluia, louvado seja o nome do senhor, volto a mencionar, às vezes parece que nós não nos damos conta do que está acontecendo, quem diz que o mundo vai ser o mesmo? Não, tudo está caminhando, tudo tem os seus planos, alguém diz, bem, agora foi eleito o partido democrata lá nos Estados Unidos, tudo está no plano de Deus, tudo tem que caminhar dentro do programa de Deus, como alguém estava dizendo, alguém disse ontem ali, Deus não é surpreendido por nada, Deus faz que o seu programa aconteça de todas as maneiras, como aquilo foi uma sombra lá no Pentecoste, observe o que eles fizeram no tempo da sombra, de salvação, veja como eles andaram diante de Deus, se aquilo foi a sombra e agora tendo o real, o que isso pode fazer? Saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões, tudo mais através da sombra, aleluia, através da sombra do Pentecoste, agora nós temos a redenção perfeita através do sangue de Jesus Cristo, eles não podiam ter redenção perfeita então, porque era sob o sangue de touros e bodes e assim por diante, vê, isso apenas cobria o pecado, mas o sangue de Jesus foi derramado e o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais cobertos, eles foram separados de você, acabaram e o crente vai na presença de Deus, do seu Criador, amém? Você não precisa de um intermediário, você, cada pessoa tem o caminho aberto, aquele véu foi aberto de cima a baixo, mostrando que não foi uma pessoa que abriu, foi Deus que abriu do véu, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, as pessoas não podiam entrar lá, somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano e tinha que estar com sangue, na sua roupa, em tudo, nas suas mãos para poder entrar, veja, o profeta diz, fala-se de reunião do Espírito Santo, eles tiveram isso quando subiram naquela margem, a pequena Miriam profetiza, a irmã de Moisés uma profetiza, ela ficou tão entusiasmada que ela agarrou um tambor ali, um tamborim e correu pela margem tocando esse tamborim, dançando no Espírito, não somente isso, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no Espírito, se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca ouvi, aleluia, vê, mas lembre-se, diz o profeta, lembre-se que você não está livre dos problemas, os problemas continuam vindo e você precisa estar preparado, muitas vezes as pessoas são tão abençoadas e de repente acontece algo na igreja e elas começam a murmurar, veja o que aconteceu com Miriam, lá na frente ela olhou e disse, olha, o meu irmão aí casou com essa, parece que ela era, não era da raça, era africana, algo, Etíope, que é da África, Etíope, e podia ter casado com uma moça do nosso, e começou a falar mal do seu irmão, da sua cunhada, como é que pode, e ela ficou leprosa, e o pior, que o sumo sacerdote, o Arão, acompanhou ela, escutou a conversa e não repreendeu, é, pois é, tantas moças que tinha aqui, ele casou com essa Etíope, não é? É? É muito perigoso. Vigie. Deus te abençoa, sai dali, aparece um tropeço diante de você, e você tem que discernir, alguém vem murmurar de alguma coisa para ver se você acompanha, e olha, Moisés foi orar por sua irmã depois, e orou, e orou, e orou, Deus curou, mas ela morreu logo depois, ela não seguiu mais o caminho. Então, tenhamos cuidado, sejamos realmente, tenhamos, assim, como é que eu vou dizer, sejamos vigilantes a cada momento, não é? Só para nós concluir aqui, o profeta diz, as duas novilhas, não é? Ele fala, aqui ele fala das duas novilhas famintas, O melhor, de uma faminta e a outra não, uma que estava bem alimentada e a outra que não estava, não é? Mas vamos passar isso aqui? ele diz que uma que não recebia alimento estava ali, quase não podia caminhar, a outra que era bem alimentada, saia correndo e saltando, e aquela que estava ali sem alimento criticava da outra, você é uma fanática, por que está aí pulando dessa maneira? A tendência do ser humano é murmurar, se as coisas não se encaixam conforme ele pensa, ele logo dá a sua opinião, tenha cuidado, o profeta disse, quando você concorda com uma coisa, você se torna responsável por isso, tenha cuidado em concordar com algo, não é? Quando você ouve uma memoração, não fique simplesmente concordando com aquilo, tenha entendimento, o profeta disse, qualquer um que é nascido do Espírito de Deus, chamam-no de fanático ou de qualquer outra coisa, mas quando aquele vento quente da primavera, do Espírito Santo, começa a chegar, como ele fez no dia de Pentecoste, ele vai acontecer, os ventos quentes começam a soprar, irmão, você está todo gordo com o Evangelho, todo rechaçudo, sentindo-se bem, quer dizer, bem, firme, e você pode dar os seus pinotes, aproveite isso, alegre-se, não importa o que o outro diga, que tipo perfeito isso é hoje, do crente que quer usar, dar um passo, isto é, quando você dá um passo fora dos princípios do sistema, eu sei disso, quando eu dei o primeiro passo, lá, no ano 69, eu parecia um louco agora, as pessoas tinham medo até de conversar comigo, aqui nessa cidade, quatro anos depois, quando eu dei outro passo, que foi aceitando a mensagem, novamente as pessoas se assustaram, o que que esse camarada está fazendo agora, o que que esse jovem está fazendo, mas eu sabia que passo eu estava dando, eu não entendia, na verdade, não é que eu entendia tudo, eu sim, algo dentro de mim, dizia, é isto, e eu tive que tomar posição, graças a Deus que eu não fui covarde, aqui estamos nós, amém? ele disse, Deus prometeu que ele supriria tudo o que ele necessitasse, ele prometeu que ele supriria tudo o que nós necessitamos, ele nunca lhes disse que prepararia uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isto, preparei uma maneira para aquilo, ele disse, eu estarei convosco, e você tem que acreditar, que ele está ali, se você não crer, que ele está ali, então, corra, baixa ele, encontre ele, amém? Parece uma coisa, eu fico olhando para trás, ainda hoje eu não entendo, só pode ser um milagre, eu estava numa igreja grande, aqui em Caxias, eu estava pregando, dirigindo culto no bairro, na cidade vizinha, cantando no coral, uma igreja grande, uma juventude grande, bem aceito ali, um pastor, um homem, um homem limpo, um homem sério, um homem considerado, era o pastor ali, já partiu agora, há uns anos atrás, e eu tive que dar um passo, um sair dali, e ficar sozinho, não parece uma loucura? Quando essa igreja não existia, eu fico pensando, como é que eu fiz isso? Deus, porque eu por mim não faria, Deus me deu graça, você tem que dar passos, e você às vezes não entende, mas você tem que ir pela direção de Deus, amém? Foi isso que ele disse para nós, eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos, tudo que ele foi lá, ele é agora, você crê isso? Tudo que ele foi lá, ele é agora, amém, aleluia, louvado seja o nome do senhor, ele é o senhor, ele não muda, vê, e ele, diz ele, é, é, me perdi aqui, eu não tinha parado, não é? Estarei convosco, não é? É, veja, diz o profeta, você tem, se é isso que eu tenho, é dizer, bem, você não tem que discutir isso, aquilo foi aquilo, e ele está aqui, isto mesmo, isso me satisfaz, vê, aleluia, Jesus, Cristo é o mesmo de ontem e hoje eternamente, então, você pode tomar a sua teologia se você se afogar com ela, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje eternamente, quer dizer, não é um Jesus que foi, é um Jesus que é agora, não é um Jesus que está lá longe, ele está aqui agora, amém, e ali vieram eles, e eles estavam, e ele estava com eles, não tinham mais nada, foram dormidos com um pouco de fome naquela noite, Deus estava com eles, mas eles foram dormir com fome naquela noite, terminou tudo, a farinha, a massa, o pão que eu tinha trazido, terminou tudo, e olhava assim, era só deserto, crianças chorando de fome, dois milhões de pessoas, e Deus estava com eles, e ali estava o profeta de Deus, ali estava colô de fogo, mas eles foram dormir com fome, Deus prova a sua fé, você está entendendo? Não seja precipitado, eles começaram a murmurar, mas ao levantar pela manhã, eles olharam que o deserto estava todo coberto de uma coisa doce, que é gosto de mel, experimentaram, e eles perguntaram para Moisés, o que é isso? O que é isso? Olha, eu experimentei, é gosto de mel, é pão com gosto de mel, até hoje eu gosto de bolacha de mel, mas aquilo era melhor, com certeza, não é? É, é pão, mas tem gosto de mel, perguntaram e o Moisés disse, isto é o pão que o senhor vos deu para comer, ajunte, coma só o suficiente, porque se vocês guardar para amanhã vai apodrecer, isto é, a experiência que você tem hoje não serve para amanhã, amanhã você tem que ter outra, ajunte só o suficiente, porque amanhã Deus dá outro, tem pessoas abençoadas no culto, agora eu fui abençoado, eu posso ficar um mês sem ir no culto, não é por aí, aí você vai achar outras coisas, ajunte o suficiente, porque amanhã tem mais, como que você puder hoje, amanhã tem mais, aleluia, louvado seja o nome do senhor, e eles vieram e estava ali com eles, ó, então, como ele disse, foram dormir naquela noite sem comer, veja, é dessa maneira que Deus faz as coisas, deixa você chegar até o último momento, ó, ó, a última colher de azeite, então, chegou o profeta, mas ele chegou com saco de farinha? Não, ele chegou com fome, me dá tudo isso para mim, ó, como Deus prova a nossa fé, mulher, me dá um pouco de água, ela foi buscar água, ainda tinha, mas traga-me um pedaço de bolo, ela disse, está vendo, tenho dois gravetos aqui, dois cavaquinhos aqui, eu vou fazer um foguinho que só tem um punhado de farinha, eu fui, ela disse, eu fui, né, racionando, pouquinho, pouquinho, cada dia, pouquinho, agora é o último bocado, depois vamos morrer de fome, dizer, assim diz o senhor, vá lá, faça para mim primeiro isso aí, e depois faça para ti, teu filho, ter fé para colocar Deus em primeiro lugar, se você tivesse as coisas simplesmente fácil, você não daria valor, você tem que buscar cada dia, amém, e ela creu, o profeta disse que foi um mistério que se abriu para ela, aqui foi um trovão, e ela creu, Deus teve misericórdia de mim, eu vou fazer, foi lá de pressa, fez o fogo, assou o bolinho bem pequenininho e trouxe para o profeta, agora volte e faço para você seu filho, lá estava uma botija cheia de farinha, agora, uma vasilha da farinha, uma botija do azeite, e nunca faltou, aleluia, 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 este é o nosso Deus, talvez você possa dizer, é, pois é, que bom que ele fosse o mesmo, você está duvidando que ele é o mesmo, mas você tem que dar passos, ter coragem de tomar decisão, tantas decisões que eu tive que tomar, eu estou pegando, falando meus pequenos testemunhos, há muitos grandes testemunhos, eu vou falar isso porque me veio à mente agora, eu estava em Porto Alegre, estávamos ali no, numa casa que era do, da filha do, do irmão Darcy, pai do irmão Doutro, e, estava, estava pequeno na verdade, o lugar, mas ele precisava de um lugar para construir ali, é uma casa velha, e daí tinha que alugar um lugar, e daí eu saía procurar, e estou falando dos anos, dos anos 70, final de 78, início de 79, por aí, eu fui nas borrachas de Pebor, nas lojas de borrachas de Pebor, tinha um prédio para alugar, ali um lugar 400 metros quadrados de área, e nós éramos um grupinho pequeno na época, talvez umas 50, 60 pessoas, as entradas, eu lembro, era cruzeiro naquele tempo, entrava aí 12, 13 mil cruzeiro por mês, dava para as despesas, eu fui alugar, o lugar era 20 mil, aí do fim, conversamos, como o velhinho lá, o dono era um senhor idoso já, das lojas de Pebor, ele, ele se agradou de mim, confiou em mim, sem avalista, sem nada, não sei se tinha avalista, eu não lembro agora, mas eu sei que, ele alugou, não foi para o imobiliário, nada, alugou, ele disse, olha, eu vou te fazer por 15 mil, mas só que eu não tinha os 15 mil, toda a entrada era 13 mil, por aí, 12, 13 mil por mês, e eu tinha uma esposa e uma filha, que era Débora na época, para sustentar, eu aluguei, e no próximo mês, entrou os 15 mil, não foi preciso pedir oferta especial para os irmãos, e sobrou para fazer o rancho, dar passos, eu podia dizer assim, não, não vou alugar, não vou alugar, não tem, não tem dinheiro, não, eu dei o passo e Deus honrou, aleluia, e tanta coisa que podia falar, dê o passo, se é na direção de Deus, não tenha medo, Deus está ali, aleluia, Deus é responsável, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, diz o profeta, é dessa maneira que Deus faz as coisas, deixe, deixa você chegar até o último momento, terminou tudo, então, mostra para você o que ele pode fazer a respeito disso mesmo, ele gosta demais de fazer isso, deixar você esperar até o momento, porque o que está duvidando vai correr, vai ficar só o crente ali, amém, oh, tanta coisa que podia dizer, oh, meu Deus, irmãos, há algo grande a caminho, mas não se assuste se alguém recuar antes, algum tropeço, alguma coisa, e a pessoa pensa o contrário, parado de existir, mas o eleito estará ali, amém, aleluia, é por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho às vezes, porque ele nos ama e espera provar o seu sobrenatural e o seu poder, aleluia, porque ele nos ama, para você entender que não foi por você, não foi você, ele o fez, amém, é por isso que ele faz isso, ele apenas nos deixa chegar bem aonde estamos a ponto de dar o último passo, então ele entra em cena, isso é para crente, isso não é para incrédulo, amém, amém, deixa os filhos de Israel, os hebreus entrar naquela fornalha, aqueles três jovens, mas havia um quarto homem esperando para entrar com eles, prontinho ali, eu desço com eles, quero ver se vocês têm coragem de dar esse passo, se eles deram o passo eu entro com eles, amém, aleluia, havia um quarto homem de pé ali, com um abano, não os deixando queimar, está vendo, ele sempre está aí, ele nunca sai, ele está sempre presente, ele está sempre por perto, o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra, aleluia, louvado seja o nome do senhor Jesus, que o senhor nos ajude, nós já vamos encerrar aqui, tem mais algumas coisinhas ali que eu quero fazer ainda, mas que o senhor nos ajude a termos fé, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima e veio um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, enchendo a casa aonde se encontravam, o mesmo Espírito Santo que caiu então, cai agora, amém? Isso continuará direto desde aquele tempo até o fim dos tempos continuará direto é o nosso pão eles foram alimentados com o pão natural nós somos alimentados com o pão espiritual mas quem comer a minha carne beber meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia eu sou pão vivo que veio do céu se se alguém comer esse pão nunca morrerá aí está eles tinham natural nós temos o espiritual oh eu não trocaria isso por nada isso é maravilhoso aleluia louvado seja o nome do senhor agora anote aqui vai outra coisa a respeito daquele maná quando eles começaram a prová-lo disseram tem gosto de mel sim era doce como mel eu simplesmente posso ver aqueles velhos santos estalando seus lábios assim e comendo você já provou isto isto é bom também disse provar e ver de que o senhor é bom eu gosto de mel na rocha amém bastante vezes eu fiz esta observação muitas vezes e ele disse quando Davi outrora via que uma ovelha estava doente ele então levava mel e colocava na rocha e na rocha tem o calcário lhe disse pedra de calcário e ela lambia o mel mas ela recebia o calcário e aquilo então o curava a ovelha ele disse ele faz né coisas maravilhosas doce para você para você simplesmente continuar se alimentando e recebendo a vida de Cristo que Deus nos ajude espero espero que esta palavra seja de ajuda para cada um vamos colocar de pé vamos cantar um corinho e vamos orar ao senhor isto é com vocês com todos que estão lá nas suas casas aleluia aleluia aquele irmão ali o irmão Adão irmão Adão irmão Zico com essas máscaras é difícil Deus te abençoe Deus abençoe tua família espero que o filho esteja está bem graças a Deus estava com uma saúde bastante debilitada mas está bem graças a Deus vamos orar ao senhor vamos cantar aquele corinho ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus ao chegar bem mais perto de Deus sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus sentirei como pro mal nos are sentirei sentirei como nuvens a voar sentirei sua mão me tocar ao chegar bem mais perto de Deus aleluia louvado seja o nome do senhor crinemos nossas cabeças e vamos orar ao senhor creia coma esse maná receba essa palavra esteja certo de Deus não seja incrédulo não deixe os problemas se afastar de Deus estou falando para a igreja que está aqui e a maioria que estão em casa que estão lá longe onde quer que você esteja creia agora aleluia seja curado no seu físico seja curado na sua alma mas tome posição dê passos firmes para o senhor aleluia louvado seja o nome do senhor pai celestial obrigado senhor jesus por essa porção da tua palavra que temos lido falado aqui nesta manhã ajuda pai teus filhos que estão aqui os que estão nas suas casas estende a tua mão de graça sustenta cada um com teu poder pai no nome de jesus cristo abençoa guia nessa hora decisiva quando estamos quando estamos a margem do rapto a margem do arrebatamento firma teu povo em cada lugar pai com teu divino poder oh pai santo é a nossa oração os colocamos diante de ti no santo nome de jesus e para sua glória abençoa em cada lar em cada lugar pai no nome santo do senhor jesus cristo e para sua glória pai é a nossa oração em nome do senhor jesus em nome de jesus